Frequentam escolas de dança em Portugal, Espanha e Brasil e durante quatro dias reuniram-se em Vila Nova de Serveira. Mais de 800 bailarinos participaram na 18ª edição do Dança Serveira, que trouxe espetáculos a vários espaços desta vila. É um evento realmente europeu. Nós temos aqui cerca de 500 espanhais este ano, 400 e algo, e o restante são portugueses. Então é um evento transfronteiriço por excelência, real, não no papel. Temos aqui as pessoas a conviver e a fazer essa troca através da dança e esperamos principalmente o público, que é para dar os aplausos, que os artistas o que buscam e o que querem, o calor do aplauso do público e também conviverem e conhecerem-se um bocado. É um evento que além de ser importante na divulgação do que é o nome de Serveira e da marca Vila das Artes, que se faz há 18 anos no Conselho, é também muito importante naturalmente para a economia local, pelo número de bailarinos e de pessoas que traz ao Conselho. Além do mais, ser um evento eclético, como a professora falou, com vários momentos, não só os espetáculos noturnos, é um evento bastante eclético e que dá também início à nossa agenda cultural de verão. O Festival Internacional de Dança de Serveira contou com a participação de várias escolas, alunos e profissionais provenientes de diferentes localidades da região do Eixo Atlântico, que têm em comum o gosto pela dança nas suas diversas vertentes. O Dança de Serveira é um evento por excelência que reúne as pessoas que gostam de dançar sem competir, que vivem a dança de um modo... porque a dança, por muito que vocês tratem como um esporte, em Portugal até tem o caráter de falar como atividade esportiva, o que eu não sou favorável. Os esportistas têm suas delegações, suas confederações, e está muito bem, mas os bailarinos são artistas, nós somos, temos que reivindicar isso. Então os artistas gostam de dançar e precisam do quê? De um palco. Então, mais que um jurado ou pontuações ou campeonatos, nós precisamos ter um espaço para as pessoas realmente desfrutarem da arte da dança, aprenderem com outros profissionais, conviverem e oferecer espetáculos para também criar novos públicos e aumentar o público de dança que, independente de serem bailarinos ou não, aprecie essa arte. Isso é o mais importante do Dança de Serveira com 18 anos de existência. Nesta edição do evento, que decorreu entre quinta-feira e domingo, além dos espetáculos abertos ao público, os bailarinos tiveram a oportunidade de participar em aulas livres, workshops, danças na água e na espuma, entre outras atividades formativas e lúdicas.